Sagremos no Mino De estrelas e flores Num canto sublime De glória e exeus As festas que os livres Frementes de ardores Se relembram das eras Gigantes da cruz Quebram-se, ferrem as cadeias Hoje um mal gemas no chão O povo nas epopeias Fuja a luz da redenção Quebram-se, ferrem as cadeias Hoje um mal gemas no chão O povo nas epopeias Fuja a luz da redenção O povo que é grande Mas não vingativo Que nunca a justiça Eu direito calcou Com flores e festas Deu vida ao cativo Com festas e flores O trono esmagou Quebrou-se ao gemado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão Rebrou-se ao gemado escravo E nesta grande nação É cada homem um bravo Cada bravo um cidadão É cada homem um cidadão É cada homem um cidadão É cada homem um cidadão Obrigado.